A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perfurinas acamadas Imbeças que há animação Se não as viste no bairro Vai vê-las ao pardão Na roda de uma saia Espalham magia no ar Um sorriso sempre aberto Que te faz querer bailar Dança-se, saltar e herdar Só assim eu sou feliz Trepecego, orali Na caí foi por um triste Carnaval, o ano inteiro Neste louco, o fernizinho Salsa, tango, o merengue Sabor latino é assim Dança-se, saltar e herdar Só assim eu sou feliz Trepecego, orali Na caí foi por um triste Carnaval, o ano inteiro Neste louco, o fernizinho Salsa, tango, o merengue Sabor latino é assim Dança-se, saltar e herdar Só assim eu sou feliz Trepecego, orali Na caí foi por um triste Carnaval, o ano inteiro Neste louco, o fernizinho Salsa, tango, o merengue Sabor latino é assim Dança-se, saltar e herdar Só assim eu sou feliz Trepecego, orali Na caí foi por um triste Carnaval, o ano inteiro Neste louco, o fernizinho Salsa, tango, o merengue Sabor latino é assim Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades Em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdizena C Tens o blog do Carnaval Tchau